Bom gente, eu não sei nem mais o que pensar, a minha opinião vocês já sabem, pra mim cara, a graça de fazer coisas no YouTube, tá ligado, é porque antes a gente assistia umas coisas na TV que a gente não queria, e aí no YouTube você podia fazer tudo, tá ligado, aí agora tô vendo que nem isso pode mais, e tem um pessoal que tá querendo ganhar dinheiro a toda custa, e infelizmente o YouTube tá perdendo a graça, porque nem o YouTube tá deixando isso, saca, então mano, o YouTube ainda só não quebrou, porque não tem ninguém que, tipo assim, chega pra bater de frente com ele, porque se não, já era pra todo mundo ter vazado, cara, eu não vejo uma pessoa falando bem dessa plataforma, vocês já pararam pra analisar isso? Até o patife, mano! O YouTube vai morrer aos poucos. Até o patife, velho! Não quer mais ficar no... Cara, se tivesse, sei lá, qualquer daily motion, daily vídeo, qualquer uma, que pagasse, a gente tava lá. Mano, e os comercial do... Agora, vamos brincar, vamos brincar agora. E os comercial, como é que tamo? Rá! É dois no começo de cada vídeo, mais dois no meio, mais dois no final, aí cê entra, já dá aqueles comercial assim de 15 segundos que cê não consegue nem pular, né? É sempre assim, mano. Porra! Não dá, mano. Não dá. Imagina o resende que tem vários vídeos no canal dele, imagina haver um por um. É foda, mano. O futuro do YouTube, infelizmente, vai ser isso, mano. Ele tá se matando aos poucos. Enquanto ele não pegar e, tipo assim, botar no peito e falar assim, não, essa bronca eu assumo. Cara, ele não assume nenhuma bronca. Aí fica difícil. Fica difícil. Foda, senhores. Foda. Foda, senhores. Obrigado.